Olá meus amores, meus amores, meus amores, meus amigos, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou melhor do que eu mereço, graças a Deus. E aqui mais uma vez, um casal de mineiros perdidos no esquema de estrada. Nós estamos, vocês vão estar melhor, praia... Praia de Itaparica, passamos a praia de Itapuã, agora nós estamos no Itaparica. Tá meio escuro aqui, mas... É, passamos ainda pouco na praia de Itapuã, E estamos aqui em Itaparica. Coqueirão de Itaparica, sai Itaparica. Coqueirão. Coqueirão de Itaparica, fica mais bonito assim. Aí nós estamos procurando o estacionamento aqui, estamos olhando como é que está a praia, né, como é que está ali. Nós estamos olhando pra ti tá lá, observando o movimento da praia, que é muito cheio, mas deve ser não. Tem que desce. É, agora parece que tá de boa, né? Tá. Janinho tá ali. Não gosto de pegar a senoleito, isso tá ali. Eu tô aqui. Meu querido tá aqui. O machão. É, o... O machão mais pesado. O machão mais pesado. Eu tô atrás da senoleito, mas não pode pegar a senoleito. Parece que tá de boa por ali, né? E aqui, a nossa direita aqui tem muitos prédios altos, relativamente altos, né? Dez andados, né? É, pra mim. Um prédio, pra mim era dez, eu estou dizendo que são vinte andados despertos. Eles não são muito altos não, é relativo. Tem prédios aqui, é, umas cinco vezes mais altos do que esse, não é? Não é? Não é? Aqui tem prédios cinco vezes mais altos do que esse, não é? É, claro. Mas esse tanque, perto de nós aqui. Tem um pouquinho de prédio lá. É. Tô filmando, é. A nossa esquerda aqui, que é o maio, né? Tem aquelas atrás ali. Aquilo tudo é água de sal, sabe? Não é água doce não. É. Eu fui tentar beber, tava, não, mãe de manha. Não parece que ele é fumado. Ele é mineiro, tá? Ele é nascido. Ele veio pro Espírito Santo com seis meses de idade. Aí voltei pra Patim, casei com essa belezura. Ah, é, casei com essa belezura. Aí depois de mais de trinta anos, ele voltou pra lá. Conheceu lá e lá ficou. E ele tem vontade de vir aqui pra morar não. Então ele gosta de vir passear. E a Ronda Mineira acabou. Vai lá, vai lá, vai aqui, ó. Pararim, vai lá, 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 vai lá. E pra quem não me conhece, meu nome é Eva, lá na cidade de Patim, Minas Gerais. Nas lápis do João Luiz Tavares. E esse vídeo eu posto aí no meu canal do YouTube. Talvez hoje ainda. Hoje eu voltarei pra minha, minha terrinha. E já, de duas horas, estarei voltando também. Deixa pro esposo aí. Vou deixar ele aí, tá? Vou deixar ele aí, pra ele ajudar a cuidar da mãe dele. E que os irmãos dele já estão muito cansados. De ficar cuidando dela. E doze, cês sabem, que a camada, igual a tua minha só, que ela requer cuidados. A família já tá cuidando dela, mas... E ele também se sente na obrigação. É, porque eu sou um cara, eu sou uma pessoa novo, né, entendeu? Entendeu? E bonito, novo e bonito. Eu sei o que é o cabestral na boca, porque eu quero ver, tá muito escuro. É, uma pessoa novo e bonito, entendeu? Aí eu vou ficar tomando com a da minha mãezinha aí, até melhorar um pouquinho. Aí o Márcio tá balançando um pouquinho, porque... Lançando dentro do carro aqui, tá em movimento. Daqui a pouco nós vamos descer, nós vamos curtir uma cervejinha gelada ali na travão. Que? Vamos curtir uma cervejinha gelada ali. Pagameu, cerveja. Com marisco, cerveja com marisco. Marisco, pelo amor de Deus, tem um marisco? Ah, tem uma ali só porque ela tem alergia, como foi comer muito camarão. Que eu acho que vai, que... Manda é quantidade, né? E como tava gostoso, eu comi acho que uns três espelhos. Você comeu quanto, Janinho? Eu comei dois. Ela comeu dois, aí ela tem alergia, eu não tenho. Será que a praia do jucu tá longe daqui? Eu não sei não, João. A barra do jucu é longe não. Mas a barra do jucu é ruim pra tomar banho, aqui é melhor. Lá, como é que é a água? É brava? É. Ah, a cazonda é brava, tem medo. É não, lá é brava. Tem um prédio ali que eles tão fazendo ainda também. Tem um prédio novo aqui. A barra do jucu é pra surf, é? É, né? Surfista, né? E olha aqui, essa vendida é bem grande aqui. Não tem comprensa não. Eu vou embora, é... Só tá, só a noite. Eu vou embora, vai pra minha terra rir só a noite. Quem gosta desse tipo de vídeo, curtamente compartilha aí. Não pode só acionar. Aciona... E se inscreve no meu canal. Ajuda, quer dizer... Vocês sabem que um like aí, alcança no mínimo de 5 pessoas. Vamos compartilhar o alcança no mínimo de 20. Então, vocês me ajudem, não se custa nada. Apenas um clique. Tá bom, é. Tá muito bom o vídeo. Começando a assistir vídeo. Ahn? Não, 8 minutos. Vou ser. Mas é muito curto também, né? Não, porque é aqui. Eu gosto só pra poder mostrar as paisagens. As pessoas, mas os inscritos, gostam de ver as paisagens. Do mesmo jeito que eu gosto de ver as paisagens no lugar deles, às vezes o caminho gosta do certo. Vamos lá, irmão. Eu não sei o que você tá com a sua vida, não, João. Eu quero tomar muito praia, João. Ahn? Pelo amor de Deus, não quero estacionar esse carro, não vou pra praia? Quê? Espera aí. Espera aí. Olha o carro aí, João. Vem. Vem não, vem não, vem não, né? Vem não, vem não. Eu vou finalizar esse vídeo aqui agora. Tá aqui dentro de alguns segundos. Mostrar mais um pouco aqui pra vocês. Como é que está ali, é. Aqui tá bom. Nós vamos descer. E depois eu vou fazer mais um pouco. Olha a gente, melas cadeirinhas. Depois eu vou fazer mais um pouco. Pega as cadeirinhas pra sentar. Que cadeirinha? Pega de graça? Cadeirinha pra sentar. O marido tem que querer mais é ficar dando a soltinha aqui, né? Pelas ruas. Mostrando as ruas de... Ruas de Itaparica. O quê? Que a praia é Itaparica, mas o bairro também tem o mesmo nome, não é? É. Tô vendo aqui só tomar um banhozinho? Fica em Vila Velha. Negócio ficar tentado, não. Tomar banho. Deus abençoe em vocês. Fiquem com Deus. Beijão!